A competição disputada no fim de semana em Braço do Norte reuniu esportistas de diversas regiões do estado. Eles disputaram a 22ª Taça Santa Catarina de Bocha na categoria Adulto, modalidade Bocha-Rafavolo. A Federação Catarinense de Bocha e Bolão é filiada à Confederação Brasileira das Modalidades. A próxima disputa deve ocorrer em Jaraguá do Sul, na 7ª Taça Santa Catarina, Bolão 23 masculino, entre os dias 9 e 12 de março.